Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal Começando mais um vídeo deste canal, gente O vídeo de hoje é especial porque nós estamos indo comemorar o aniversário do Esli O aniversário do Esli é amanhã e a gente vai passar o final de semana fora A gente está indo para Caldas Novas O pessoal que está no final de semana em um hotel lá Ensina e tudo mais E vocês vão com a gente acompanhar essa aventura Porém agora a gente está aqui na estrada e paramos aqui Porque está tendo engarrafamento Houve um acidente, a gente estava saindo de Goiânia Pegamos aqui sentido Caldas Novas indo por Hidrolândia E está tendo um acidente aqui em Hidrolândia Agora Um motoqueiro, parece que um caminhão passou, bateu no motoqueiro e passou em cima dele Eu não sei direito o que aconteceu E a gente está esperando liberar a pista Só está liberada a pista do lado de lá Do lado de cá, porque a gente está subindo e não está Então estamos no engarrafamento aqui ainda Mas eu vou tentar filmar tudo nessa viagem para vocês Porque é uma viagem especial E é isso, gente Por enquanto estamos indo A hora que chega lá eu mostro o hotel para vocês Mostro o Oxi Conhecei o Carly Mostro tudo o que a gente está fazendo lá E é isso, tá? Até daqui a pouco Saímos, gente, já lá do engarrafamento E estamos passando aqui no primeiro pedágio Pegando a filinha básica para passar no pedágio agora E seguir viagem Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho I want to be the greatest Gente, chegamos O nosso prédio é o Rio Vermelho E eu já estou apaixonada no lugar A comida está cheirosa Aqui, ó Rio Vermelho Bloco Rio Vermelho Chegamos Agora a gente vai estacionar Caça uma vaga aí A gente vai fazer o check-in ali na recepção E vamos comer Porque eu estou com fome Pessoal, a gente já chegou Já se hospedamos Já fizemos check-in Já almoçamos E agora eu estou indo para a piscina E eu esqueci de gravar tudo isso Porque eu estou empolgada Mas estamos indo aqui para o clube Para o parque aquático E eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Olha que lindo Parque aquático Está empolgado? Sim Vamos banhar de piscina Olha o que é lindo aqui, gente O aniversariante está ali Querendo dormir Eu queria estar dormindo Nós não viemos para dormir Olha o que é lindo aqui Nossa, que empolgação é essa? Você vai fazer o quê? Vai Mergulhar Ele nem entra na água Ai, que delícia, gente Ali em cima tem a de adulto E essa aqui é infantil Mas olha que legal Tem um negócio que escorrega ali E a gente vai descer Vamos ver como é que faz aqui, né? Eu acho que está fechada aí Ou pode entrar? O homem falou que podia, né? Então bora Vou botar o hotel lá Mas acho que ela é funda, né? Vamos ver Olha o Wesley e o Theo na piscina Wesley Dá tchau Dá tchau, Theo É quente, amor? Eu ainda não entrei nessa não Esse aqui é mega quente Gente, já fomos em umas três piscinas diferentes Agora a gente achou uma que é infantil Aí eu e o Wesley estamos vendo você apanhar Vou mostrar pra vocês Pera aí Tanto que é engraçado Ele pulando Pera aí Olha, esse aqui tem um sapinho escorregador Aí tem esse tucano aqui, ó E tem um cogumelo lá Ele está amando Muito bem, Theo Você vai pular? Você vai pular? Vai Ai meu Deus Isso Na cabeça dele ele está dando um salto mortal na piscina, gente Deixa ele, né Theo? Uai Está ótimo Está ótimo Depois eu vou fazer um tour pra vocês aqui Mais tarde Eu vou caminhar o amanhã cedo Ih, vai lá descer no tucano Vai lá descer no tucano Desce lá no tucano É um tucano, não é? Um papo Ah, um gás Que bicho que é esse? Cegonha Vai lá descendo a cegonha Vai Vai escorregar Cegonha O nome do bicho é a cegonha É O Theo criou coragem Ele subiu ali E agora vai descer Vai lá Olha lá ele Vai, Theo Você é corajoso Uh Parabéns, Theo Foi Basta com a bunda Vai lá de novo Viu que é divertido? Agora ele perdeu o medo Ah, o aniversariante ali Onde é que tá? Morgado Vai, Theo Agora ele perdeu o medo Vai, Theo Parabéns, Theo Parabéns, Theo O que você achou? Eu fui lá, Theo Ai, que top Estamos na piscina infantil de novo Vou filmar o Theo descendo do patinho aqui Peraí Essa foi a piscina que a gente mais curtiu Ó, vou filmar ele Uh Que bom Vem cá Fala aí Hoje ele tá no clube Hoje ele tá no clube Você gostou? Aqui Desce lá de novo pra ela ver que você tá descendo Ó, Wesley, onde ele tá ali Vida boa Não tem medo, né? Não tem medo Porque você é forte coragem Mas, gente Você não tem medo? Muito bem, filho Não tem medo, você não tem medo Dá um beijinho aqui na mamãe Dá um beijo Te amo Te amo Olha, Theo Ela tem chapim, tem chaparim Beijo Hello, gente Resolvi aparecer no vlog Gente, é muita novidade Eu tô assim, encantada com tudo Mas amanhã eu quero Hello, gente Hello, gente Amanhã eu quero acordar cedinho Amanhã eu quero acordar cedinho É, peraí, Theo Amanhã eu quero acordar cedo Eu quero caminhar Porque aqui tem a primeira casa de Caldas Novas E eu quero mostrar pra vocês Parece que tem umas antiguidades lá Eu não fui ainda Eu vou lá amanhã A gente vai conhecer juntos Aí eu quero mostrar também O Lago dos Sonhos Que tem aqui Que tem patos e tal E também fazer um tour pelo hotel que a gente tá Agora a gente tá no quarto E daqui a pouco a gente vai descer pra jantar Que já tá quase na hora Na verdade já tá Já serviram lá Porque eu acho que a janta começa às seis ou às sete Uma coisa assim Aí a gente tava aqui Veio pra cá Tomamos banho Estamos descansando E eu vou fazer um tour aqui rápido pelo quarto Pra vocês agora E vou descer pra jantar Vou ver se eu consigo filmar a janta A janta é self-service A gente come à vontade Delícia, gente Delícia a comida Meio dia tava maravilhoso Eu tô assim já ansiosa pra noite E aí a gente vai comer Eu vou tentar filmar pra vocês a janta O que a gente vai comer E depois a gente vai dormir Porque assim Eu estou baqueada Nós fomos acho que em quatro piscinas diferentes Ainda tem umas que a gente nem conseguiu ir E aí a gente parou na infantil Porque o hotel amou lá E se deu super bem lá E é isso Então a gente tá cansada Aí amanhã a gente vai no outro parque Porque são dois parques aqui nesse hotel Aí a gente vai em outro parque amanhã Pra conhecer Passar o dia talvez A tarde De manhã eu vou fazer o que eu falei pra vocês E depois a gente vai no outro parque do hotel E eu vou tentar filmar mais amanhã, gente Porque hoje realmente assim Eu tava muito encantada E eu fui curtir um pouquinho E amanhã aqui é o aniversário Do bonito Desliga E ela tá ali Acabada Mas aí a gente vai tentar filmar Amanhã mais coisas Vou fazer o tour pelo quarto aqui pra vocês Ó Aqui é a porta que a gente entra Aí quando a gente entra na porta aqui A gente dá de cara com esse corredor Né Essa luz aqui tá queimada Só assim de aquela Aí aqui, ó É o banheiro Né, ó Entrou na porta A primeira porta que a gente tem é o banheiro E temos um espelho grande Oi, gente Um espelhão bem grandão E aí aqui a gente tem Privado E o box Bem Tranquilo o banheiro É um banheiro grande, né, gente Bem grandão, ó Tem essa Esse espelho maravilhoso Dá pra gente Gravar Se maquiar Muita luz Aí saindo aqui A gente tem aquele corredor Aí aqui do lado a gente tem o armário Né Tem umas toalhas aqui que eles deixaram Papel higiênico Aqui eu já enfiei um bocado de roupa Nossa Tem mais toalha ali Ou é coberta? Não sei, acho que é coberta E Aqui tem um frigobar Aqui tem essa mesa Já tá cheio de bagunça Aqui tem uma cama de casal Que o Wesley tá dormindo Ignorem A cama que o Theo tava dormindo E ali tem um varal com as roupas Que a gente usou, o biquíni E ali já é a janela, né Ó Essa luz aqui também acende Mas ela tá apagada agora E aqui fica a TV E ali eu vou mostrar a vista pra vocês Agorinha Ainda tem esse espelho gigante aqui, ó Né, Theo? Que dá pra gente se ver Tirar foto Agora eu vou lá na janela Pra vocês verem A vista A cama é enorme Muito gostosa E aqui a vista Eu vou abrir rapidinho Porque a... Tá aberto Tá ligado O ar-condicionado Mas olha que lindo que é Amanhã cedo eu vou filmar pra vocês Mas daqui dá pra gente ver Muita coisa de caudas, ó Vários prédios Ali, ó É o Lago dos Sonhos Que eu vou filmar pra vocês amanhã E olha que lindo que é, gente Aqui A gente tá no quarto andar, né Então tem mais andares ali pra cima Se não me engano São oito? Seis ou é oito? Não vou recordar agora Olha a cidade pra lá Que, Theo? Oi Oi Eita, Maria José Eu achei que tinha acabado a energia Por isso que eu assustei Mas na verdade o Theo tirou o cartão, gente Porque aqui é tudo no cartão Na credencial Aí, ó Se tira daqui Desliga tudo A hora que a gente sai A gente tira Ele tranca a porta Abre a porta E ainda dá energia pro quarto Então quando a gente tira Tudo desliga, né Bom que economiza, né Não tem como deixar ligado As coisas e tal E é isso Estamos indo jantar Né, Theo? Estamos esperando o elevador chegar Que eu não sei cadê A gente já pediu aqui Ele não veio Então chega Vamos lá A janta é até oito e meia E já são oito horas Vai chegar Bom dia, gente Hoje é outro dia E eu tô aqui na janela Mostrando pra vocês Tanto que é lindo aqui, ó Aqui embaixo Tem esse lago aqui O Lago dos Sonhos Pra lá tem um clube E pra cá tem outro Um parque, né Parque do hotel E a vista é linda Agora a gente tá Se ajeitando Pra ir tomar café da manhã Então eu vou tentar Firmar pra vocês É muita gente É muita É muita informação Mas eu vou tentar Ver se eu mostro um pouquinho Gente, viemos tomar café Eu peguei pão de queijo Café sem açúcar Eslipe com as coisas ali E o Theo tá comendo leite Com o Todd com o pão de queijo A galera da minha A minha galera Não pode comer muito açúcar não, né? Não pode açúcar? É Chuga sua vez, hein, meu negócio Sua vez Você tá fazendo o quê? Tomando café da manhã Tomando café da manhã? Sim Acabou de tomar café da manhã Agora a gente vai dar um rolê lá fora, né Theo? Você vai mostrar o quê no vídeo hoje? A casa de quem? Do Martim Do Martim? Ai Martim pescador? Hã? Martim pescador ou caçador de ouro? Hã? O Martim caçador de ouro? Sim, Martim pescador de ouro Bora lá Conhecer a casa do Martim, né Theo? Então bora Saímos do refeitório Agora a gente vai dar um rolê aqui No Valeiro do Lago Oi, Theo Quem comeu, comeu Quem não comeu, não come mais É Nosso último Nossa última manhã aqui Olha que lindo, gente Aqui é o Lago dos Sonhos Vamos descendo, Theo Eu não andei por aqui ainda Vamos dar um rolê rápido Olha Ali é os hotéis Aquele prédio ali é o que a gente está dormindo E aqui é a pista de caminhada e corrida Bom dia Bom dia Gente, ali tem a canoa de Martim Tô brincando Eu acho que não é do Martim, não Porque duzentos e tantos anos atrás, né? Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar, Theo Aí quando a gente continua andando aqui nessa pista A gente vai parar lá naquela ponte Que tem a casa de Martim Martim, gente, foi o bandeirante Na época Há duzentos e quarenta anos atrás, né? Mais ou menos Em mil setecentos e setenta e oito Por aí Ele descobriu as águas termais aqui De Caldas Novas O cachorro dele foi beber água E queimou a boca E aí ele viu que tinha alguma coisa errada na água E as águas daqui As águas quentes daqui são naturais Não é uma... Ele falou Misericórdia Esse lugar É muito quente Vamos embora E aí ele morou aqui por muitos anos Explorou, né? Tirou ouro Que aqui também é região de ouro E as águas quentes não foi tão... Não foi a riqueza da época, assim Porque ele não deu... Ai, que linda casinha Ele não deu muita importância Mas aí... O turismo naquela época era muito fraco, né? É Aí hoje as águas quentes É o top dos tops aqui, né? É o carro-chefe É terapêutico e tudo mais Né, Théo? E aí a gente vai lá na casa dele É a primeira casa de Caldas Novas Foi onde Martim morou Há duzentos e quarenta anos atrás Vamos lá Conhecer Aí no final da pista A gente dá de cara pro... Um dos parques aquáticos, né? Que são dois Tem o menor e tem esse aqui que é maior Eu acho que esse aqui tem... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis piscinas, né? Acho que são seis piscinas E tem o tubo água que tá em manutenção Gente, é muita piscina E as águas são quentinhas, quentinhas, quentinhas Coisa mais linda do mundo Então é gostosa É um espetáculo Olha só Esse aqui é um dos parques Ih, o chinelo dele caiu Eu peguei, eu peguei O Théo tá perdendo o chinelo na mesa Olha só, gente Aí aqui tem um parque aquático Desse lado E do outro lado Já é o Lago dos Sonhos É estufa Que estufa? É sauna Tem uma sauna aqui que diz que é quente A gente sai cozido, né amor? A gente nem foi Na verdade, é verdade Vamos esperar aqui até o pedestre A gente nem foi Mãe Cuidou 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 Só calma Oxe Criaturinha É do lado de cá tem o Lago dos Sonhos Os patinhos lá Não vão lá nos patos Vocês veem Ai Já tô cansada, gente É muito grande A pista E aí chegando no final Subindo É a casa de Martim E aqui a gente tem os patos Wesley E o Théo E desse outro lado Tem uma queda d'água aqui Não é queda d'água Como é que fala? Esse aqui Um corredor de água Olha o pato ali E aí ali a gente tem a casa de Martim Que nós estamos indo lá agora E ali ainda tem uma pista de caminhar ainda Mas a gente não vai não Porque é muito longe Tá muito caminhada Aí ali tem a capela ali Olha a capela E aqui é uma pista que você vai andando Tem quadra Tem uns Como é que é o nome? Tipo uns Uns banquinhos pra gente sentar Aí ali tem um moedor É onde Martim moía Moía a cana dele Fazia o seu açúcar mascavo Que na época O açúcar do momento Fazia a sua cachaça A casa de Martim fica em frente ao parque aquático Que eu mostrei Os bebedouros de verdade Produziam as suas próprias cachaças Né? Bora correr Corre Théo Cuidado Ai 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 Meu Deus do céu Trupe cai e cai ali Ô Jesus Eu sou uma mãe muito doida mesmo Olha lá onde o pessoal tá Moedouro Eu não vou lá agora não Estamos na casa de Martim primeiro Moenda Moenda né É rapidinho lá na casa de Martim Só pra gente fazer uma filmagem rápida Né Théo? Ai Mostra pra vocês a casa do Tim Do Tim Mostra dentro para vocês a casa do Tim Do Tim Que intimidade Bora Vem jovem Vem jovem Gente a casa de Martim tá fechando Ai eu não acredito Ontem eu vim aqui com o celular descarregado Eu não consegui filmar E hoje eu ia voltar pra filmar pra vocês Mas não dá Mas eu vou mostrar aqui por fora É a casa de Martim Que morou aqui há Duzentos e tantos anos atrás Né? Ali tinha a placa da história Eu acho que eu tirei uma foto dessa placa Se eu tiver tirado Eu vou deixar aqui Se não eu vou deixar um pedaço do filme Se eu não tirei eu filmei Mas aí eu vou ter que achar essa filmagem Mas enfim Ali dentro tem umas coisas bem antigas Relógios, camas O fogão que o Martim usava Essas coisas, sabe? Fogão de leia Fogão de leia Ah ali a placa da história É do lado de fora Dá pra me mostrar pra vocês Vamos lá Chegar na placa da história só Pera aí Pra que não tinha assim Ó gente Mas é lógico que a casa não era essa casa aqui, né? Era assim Não Com essa estrutura que já tá aqui hoje, não Né? Era uma estrutura bem antiga Porém Mas era aqui, entendeu? Acho que as paredes e os portais, né? As paredes e os portais Que eram ainda da época O resto tudo foi substituído e trocado Ó É a primeira casa de... Aqui ó Em 1778 Martinho Coelho de Siqueira O descobridor das águas termais de Caldas Nova Construiu esta casa A primeira da cidade Em 1778 Então tem 240 Eles não abrem Só de terçação Ah é, ó Gente, eu não vi isso ontem Ali dentro Você acha coisas pra comprar Ó Que legal Artesanato E a casa dele é ali, ó Aí ali você tem as antiguidades Vocês virem aqui Depois dá uma passada aqui Que vale a pena Tem uma guia turista Que conta a história Aí tem o chapéuzinho de palha ali Tem um negócio de água Que caía pra levar Direto pra cozinha E ali tem um tipo Uns banquinhos Que eu tirei fotos Nela Ai, que pena Que não tá funcionando É um espetáculo É um espetáculo A placa da história de Martinho Já é antiga 91 Eu nem nascida Eu nem nascida Nem tu Eu era, né? Ah é, tu era, né? Eu tenho 9 anos de idade Ah é Ei, Théo Não mexe na porta O Théo tá invadindo A casa de Martinho ali Né? Ó tanto que aqui Arborizado, gente Enfim, galera É isso É sobre isso Tá tudo bem Martinho não quer Nos receber hoje A lenda que Martinho Aparece aí Pra os visitantes Tô brincando Vocês já estão inventando Vestido a caráter Enfim, gente Então pesquise a história Aí de Martinho Das águas termais Aqui de Caldas Novas Num bandeirante Né? E vocês vão entender Que eu tô falando E é isso Então tá Vamos encerrar o vídeo Dessa viagem maluca Aqui, né? Pra ele Deve ter sido uma derrota, né? Porque ele saiu pra procurar Riquezas e ouros Tá Como é que ele ia levar Essa riqueza da água quente Vinda do próprio solo Já vamos, Théo Lá pro rei Pro governador da época Gente, é como, né? Só que mal sabia ele Que essa água Ia ser tão valiosa Hoje nós estaríamos aqui Né? Então assim Contando a história de Martinho E é isso, gente Eu espero que eu esteja enquadrada No vídeo Porque eu não tô vendo E vamos encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa viagem maluca Vamos encerrar por aqui Senão nós vamos ser enquadrados Pelos dias agora Beijos O que vocês estão fazendo aí? Contando a história de Martinho E até o próximo vídeo Gente, se inscrevam no canal Deixa o like Comentem aqui embaixo E se quiserem saber Mais alguma coisa Que às vezes vão falar aqui Deixa aqui no comentário Que a gente responde Olha lá, Martinho Tchau Vem dar tchau, Théo Deixa eu virar pro Théo dar tchau Cadê, Martinho? É só pra quem pode É só pros íntimos Martinho Martinho Dá tchau Tchau Beijo Se inscreva no canal Fala Se inscreva no canal Beijo